E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir agora as principais lives de hoje, sabadão dia 4. E em seguida vamos falar também a agenda de shows presenciais e alguns shows confirmados para este sábado. Se mais é louco, confira agora as principais lives de hoje. E às 15 horas galera, você não pode perder uma super live garota VIP. Transmissão ao vivo no Youtube do Wesley Safadão galera, com Wesley Safadão e também Léo Santana. O Fenômeno João Gomes e também Zenete Cristiano. Você não pode perder as 15 horas no Youtube. As 15 horas galera e ainda, você vai curtir também uma super live a partir das 19 horas com Mário e Túlio. Também vai rolar no Youtube e você também não pode perder. A partir das 16 horas e 50, a live virá em São Paulo 2021 no site oficial com Túlio. Também vai rolar galera super live a partir das 20 horas e 30. Às 20 horas e 30, a live é a orquestra Ouro Preto e Lulo Santos. Você também não pode perder. Confira agora a agenda de shows. Lembrando, não é live, é shows presenciais. E hoje tem João Gomes e também, é... Assis do Acordeão e também, Rafinha Big Love e Vitor Fernandes em Casa Grande. São Paulo em Guarulhos. Essa galera não pode perder a partir das 21 horas e 30. Hoje também tem um show aí do Unha Pitada. Unha Pitada em Alagoinhas, na Bahia. Cadê a galera de Alagoinhas? Comenta aí quem vai curtir hoje. É... A Unha Pitada. E também galera, hoje também tem boteca aí. É... Gustavo Lima em Manaus, Amazonas. Tem show aí do Embaixador Gustavo Lima. Hoje tem show do Zezé de Camargo e Luciano. Em Itararé, São Paulo. Cadê a galera de Itararé? Comenta aí quem vai curtir hoje esse super show. Lembrando também que hoje tem show da Priscila Senna. Em Carpina, Pernambuco e também outro em São Lourenço da Mata. Também no Pernambuco, Priscila Senna. Cadê a galera? Comenta aí quem vai curtir hoje esse super show. E hoje também tem Mayara e Maraíza. Dois super show também lá no Mato Grosso, galera. Dois super show da Mayara e Maraíza. Neste sábado. Então é isso, galera. São os principais lives de hoje. E também alguns shows confirmados para este sábado. Dia 4 de dezembro de 2021. Se faltou alguma live ou algum show. Pode deixar aí nos comentários com o nome do Artista. E pra todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.